Troquei a cor da extensão sintética dos meus dreads e vou mostrar pra vocês hoje como foi o processo pra igualar o meu dread natural à extensão. Pra começar eu vou fazer uma shampoo usada que é uma descoloração mais suave pra os nossos cabelos. Eu vou precisar do pó descolorante, esse que eu tô usando é de Bio-Extratos e são mais ou menos uns dois scoops dele. O shampoo que eu vou usar é esse hidratante da linha Bio-Extratos Fun e eu vou usar mais ou menos a mesma quantidade de pó descolorante e de shampoo. E além disso eu também vou usar Ox de 10 volumes, também mais ou menos a mesma quantidade. Depois é só misturar tudo, não deixar ficar com nenhuma bolinha de pó descolorante e aí a gente já vai pra aplicação no cabelo sujo. A aplicação é da raiz até o final do meu dread, lembrando que a minha extensão é um dread sintético então eu não preciso aplicar em tudo. Depois de tudo aplicado eu deixo agir por mais ou menos uns 30 minutos vou olhando aí o tom que eu quero e depois é só lavar bem. Esse processo de lavagem é super importante pra os dreads porque a gente precisa evitar ao máximo deixar resíduo acumulado dentro deles. Depois de lavar tem que esperar secar pra aí começar a pintar porque calma que não vai ficar essa cor. A tinta que eu escolhi foi a 8.0 Louro Claro de Bio Extratos Color e aí eu vou fazer a mistura da tinta de 1 pra 1. Então é a mesma quantidade de tinta e de Ox. E mais uma vez eu vou usar a Ox de 10 volumes. Não precisa ser uma mais potente que essa até porque a gente não quer debilitar super o nosso cabelo. Então mistura tudo e agora o PPT né pra proteger aí a testa, as orelhas, a nuca. Então todo lugar que você não quiser que fique manchado é legal você passar e a forma de aplicar é idêntica à da champuzada da raiz até o final do cabelo. Depois de tudo aplicado eu espero mais ou menos entre 30 e 40 minutos pra aí lavar o meu cabelo e nessa lavagem tem que ser aquela lavagem potente pra não ficar nenhum resíduo. A ideia era justamente mesclar o dread sintético com o meu cabelo natural e ficar essa misturinha, esse degradê de um tom um pouquinho mais escuro pra depois um tom mais claro nas pontas. E pra finalizar eu usei o cristal líquido Keravit que ele é perfeito pra tratar o nosso cabelo deixa o cheirinho maravilhoso e o resultado final foi esse. Eu confesso que eu tava meio receosa assim de ficar loira mas no final das contas eu amei porque tá tudo na paleta. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!